Fala aí pessoal tudo beleza com vocês? Tinex na Aerocama de volta no GTA V e hoje nosso patrulhamento será com a equipe de trânsito aí que eu me pedi há algum tempo atrás e nosso foco vai ser em veículos né mas temos uma ocorrência aqui que caiu enquanto tava tava aqui parado vamos atender ela pra ver nunca pilotei essa caminhonete então espero que ela seja razoavelmente boa né deve ser um indivíduo aí portando uma faca alguma coisa assim como nós estamos por perto vou pra cá vamos lá vamos lá vamos lá vai já vai seguramente Fica atento Jogou pra cima Jogou pra cima Esperou o contato, veio né Faliu, faliu Vamos te chamar aqui Serviço de ambulância Caramba, joguei Também pra que esse bicho é desse sinalizador aí, velho A ambulância chegou aqui ó Vamos aguardar Se eles vão conseguir Vai ter que chamar o IML É, falhou mesmo Só confirmando, vai passar ali pro meu parceiro essa informação Vamos tentamos socorrer ainda a vítima Mas Vaza aqui, vai Já era Já era, bora Bora ali que nós temos uma ocorrência De trânsito Vamos deslocar lá Bora Steve Sai da frente Bom que vamos Bom galera Estamos chegando aqui no local Aqui na frente pro local do Do acidente Do acidente To viatura aqui ó Tá ligeira com esses lobos Tá ligeira com esses lobos Vamos ver Conversando Bom, ela não toma nenhum medicamento Não sei o que Vamos ver Vamos ver Vamos fazer aquela revista nela aqui Pra garantir Nossa Vamos Vamos Nossa 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 Cara Deixa ela aí, deixa ela aí Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 rápido, rápido Veículo roubado aqui na frente Visual Visual Acompanhamento já galera A moça vazou Corre rápido Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos chamar aqui o táxi pão Você manda apoio rodoviário Associação requerida e Palleto Bay Mãe, minhas ruas, assustador Atenção, estamos em nosso caminho Associação requerida Rodoviário passou Tinina, hein Touchstone também Suspectos dentro Estão colocados em pursuit Oceano, em rua Oceano, em rua Agora foi, hein Para esse lastro Oceano, em rua Oceano, em rua Eu tenho um mal Nossa, o Zizkin aqui Eu acho que é bugado, né? Deixa eu dar um stop traffic aqui Chegou todo mundo, ó Bom galera, esse carrinho tava saindo aqui, achei ele meio... meio estranho Vamos parar ali na frente Desconfiei desse carrinho Beleza Dei stop traffic? Não, slow, né? Voltou tudo aqui, velho É, tem que mandar ele sair do carro É, bugou tudo Que bom é que ele já deu Meu Deus, Zé, que deu aqui? Deixa eu ver se eu tiro esse cara do carro Vai, sai do carro Vai, sai do carro Vai, me segue pra cá Vamos... Revistar esse maluco Vai, vai, vai Vai, vai, vai Se ergue a mão O maluco ia vazando, velho O carro Será que agora não vai ter que fazer uma revista legal nesse carro aí? Não, vai ficar de joelho aí Não sei Opa 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 onde esse é? Opa 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 Vai seu cuzão do cara, você está me tirando já em Vamos Agora para lá Ah Vai de joelho aí Sabia, o cara estava muito querendo vazar fora É demais, demais, demais Um frasco com um pó branco Levar todo mundo Ainda bem que ele não corre, porque esse carrinho parece que anda em Vamos ver Sem segura Encercar ele Só vou levar vocês, porque seu parceiro foi Foi folgado Vai Bora Então lá na delegacia vocês se matam É isso, agora vamos vir aqui, vamos Vamos ver 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 Com o clear no tráfico aqui Já era Galera Bora retomar ali para dentro da cidade Morou ar